A gente tocava no culto da manhã, mas o sonho de qualquer músico até hoje não é tocar no culto de oração. É tocar no culto de domingo, é tocar no congresso, né? E todo domingo o ensaio era às 4 horas e o culto às 18. A gente chegava às 3 e meia na igreja. Sempre chegava antes. E o baterista não chegava e ia lá o Fabinho e o Alexandre. O Fabinho era batera, o Fabinho não era baixista. O Fabinho começou a tocar baixo com 13, 14 anos. E a gente ensaiava com o Ministério de Louvor. Fabinho, que aliás, deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo. Fabinho, músico maravilhoso, pastorzão, cara incrível. Beijo pra você, Fabinho. E o que acontece? Dava às 5 e meia, 15 pra 6, 10 pra 6. Eu, Fabinho, 5 pra 6, o batera não vem, mano. Mas vocês estavam torcendo pra não vir ou tava com medo? Hoje ele não vem. Hoje ele não vem. Hoje a gente toca, é hoje. Dava às 6 e 5, pastor, a gente tem que começar. Igreja, vamos ficar em pé, começa a orar. Fabinho, ele não veio, hoje é a gente. Dava às 6 e 8, ele entrava com um bag nas costas aqui. Mas, gente, mas 6 e 8 já era? Acabou? Aí o líder do Louvor falava, ó, sai daí que agora vocês vão ver o que é tocar batera. E a gente saiu. Aí eu falei, beleza. Mas a gente nunca deixou de estar presente nos ensaios. Mas, passando um pouquinho mais pra frente, quando eu completei 9 anos, pastora, esse baterista, ele jogando bola. Por isso que eu falo que não pratiquem futebol. É perigoso. Vôlei, né? Dependendo da equipe, então, meu Deus, pratiquem jiu-jitsu. Ele é traumatizado, gente. Pratiquem jiu-jitsu, que é o esporte mais calmo. Traumas de Alexandre e Aposa. Nossa, jiu-jitsu é o esporte mais calmo. Jiu-jitsu é calmo. Tem 13 anos que eu falo, sou faixa preta há 3 anos. Não, mas o problema é o futebol de crente. É. O problema não é o futebol, é o futebol de crente. Vocês escutam as palavras que você nunca nem ouviu. Não, crente acha que sabe jogar tudo. É. Realmente é perigoso. Crente só tem campeão do Ué. Se você tá entrando numa igreja agora e os irmãozinhos te convidarem pra jogar futebol, meu irmão, assista o primeiro jogo do lado de fora. Depois você decide, porque o negócio não é bonito, não. Não é bonito, não. E eu sei, pastora, que assim, ele caiu, quebrou a mão lá e tal. Aí o líder do Louvor chegou e falou, ó, vai ter a Santa Ceia Nacional. Você acha que uma criança sabe o que é nacional? As de hoje, com o Google, YouTube, TikTok, deve saber. Mas mesmo assim, talvez você não tenha a dimensão daquilo, né? Não tenho. E na minha cabeça era o que, ah, a gente vai tocar na Santa Ceia. Vou tocar no domingo na igreja. Minha igreja tinha 100 pessoas, 130 pessoas, Brasil para Cristo. E ele falou assim, vocês conseguem? Claro, pode contar, meu, a gente tá todo domingo aí. A importância de não faltar ensaio. É verdade. Conhecia todo o repertório. Só que eu não imaginava que a Santa Ceia Nacional ia ser numa outra igreja. E que de bancos na igreja tinha 7 mil lugares. Mas a galera que tava em pé devia ter em torno aí de, sei lá, de 8 a 10 mil pessoas. E vocês ainda na expectativa do culto das 18. É, pastora, tipo assim, essa cumbuquinha aqui, ó, era tipo a bateria inteira e o palco era essa mesa que eu, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Foi mais ou menos o que a galera do GT encontrou na final agora, né? Na vigília. Foi mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que o meu primeiro encontro com o rock'n'roll de... Foi naquele dia, porque o meu pé direito ficava assim, ó. Foi um rock involuntário. Foi um rock involuntário, né? E aí, na igreja, sempre era uma briga. Tinha que ser número par, senão em casa tinha briga. Eu olhava pro Fabinho, você tocou duas músicas. Eu falava, não, hoje foi você que tocou duas. Tinha que ser número par, pros dois tocarem o mesmo número de música e não ter briga em casa. Nesse dia, eu falei, Fabinho, pode tocar. Não, não, toca você. Falei, não, mano, vai lá, toca aí, velho. Pode comer. Não, toca. Quero te dar essa honra, quero... Aí eu toquei, graças a Deus, era o único. O único, tá. Eu falei, graças a Deus. Chegou a vez dele, aí o líder virou, ó, ele é o leão da tribo de Judá. Eu falei, se lascou. Enfim, tocamos. Foi horrível, né? Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. E aí, quando terminou... Mas esse foi horrível. Você recebeu esse feedback? Foi horrível ou você deduziu? Vai, vai, chega. Meus pais chegaram. Aí eu falei, pai, e aí, como é que foi? Ele, que orgulho de vocês. Aí eu olhei pro Fabinho. Falei, Fabinho, foi melhor do que o que a gente tava pensando, então, né? Aí minha mãe chorando. Eu sabia que Deus ia... A mãe é mais sentimental. Sabia que Deus ia honrar vocês. Ia chegar a hora de vocês e tal. Falei, Fabinho, estou orando. Mano, agora... Quantas pessoas você acha que tinha lá? Criança não tem noção. Se trouxer uma criança de nove, oito anos aqui, vai falar, ah, devia ter umas cinquenta pessoas lá, aqui. Tem umas cinquenta pessoas. Imagina dez mil pessoas no local. Eu falei, Fabinho, quantas pessoas você acha que tinha lá? Ah, devia ter um milhão de pessoas. Um milhão. Falei, que um milhão, Fabinho, devia ter doze milhões de pessoas lá, meu. Agora, ó, é Japão, Estados Unidos, África, Europa. Mano, o mundo conheceu a gente. Não tinha nem internet, né? Falei, agora a gente vai viajar o planeta. Chegou a nossa vez, né? Aí, isso foi num sábado, passora. No domingo. Chegou o tão sonhado, culto de domingo. Aí, ensaiamos e tal. Antes de começar o culto, tinha um quartinho dos músicos onde a gente orava, antes de iniciar. Aí, o líder do louvor falou assim, ó, galera, antes da gente orar aqui, Fabinho, Alexandre, vem cá. Tinha umas quarenta pessoas, contando com coral e tudo. Fabinho, Alexandre, vem cá. Muitos de vocês já estavam ontem na Santa Ceia. Ai, que medo. Então, ontem o Fabinho e o Alexandre tocaram lá. Eu quero apresentar pra vocês a vergonha da nossa igreja. Meu Deus. Eu tinha nove anos e o Fabinho oito anos de idade. Faz o seguinte, fala pro pai e a mãe de vocês, parar de gastar dinheiro com aula, mano. Vocês batendo palma é fora do ritmo. Surreal. Vocês não nasceram pra isso. Pediram tanto pra tocar e quando tem oportunidade, faz o que vocês fizeram ontem. Gente, mas que desgraça. Como que a pessoa fala uma coisa dessa? Eu tinha nove anos de idade. E quantos anos tinha essa miséria? Ah, devia ter os seus trinta e poucos já.